sobre alguns acidentes que foram registrados na região centro-oeste de Minas Gerais durante o feriado e o final de semana. Na MG 260, em Cláudio, uma colisão frontal entre uma moto e uma Saveiro deixou duas pessoas feridas. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, o motorista da Saveiro, de 29 anos, contou que a moto, conduzida por um jovem de 23 anos, entrou em alta velocidade na rodovia, saindo de uma estrada vicinal, invadiu a contramão e ele não conseguiu desviar, momento que houve então a colisão frontal. Além do condutor da moto, o garupa, de 19 anos, também ficou ferido. Ambos foram socorridos pelo SAMU e levados para o pronto-socorro em Cláudio. Segundo a polícia, o condutor da moto não tem habilitação. Ele foi autuado e permaneceu hospitalizado. É Edgar e um motorista bêbado é preso em acidente entre três veículos. Já na BR-354, em Iguatama, foi registrado um acidente envolvendo três veículos. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, em depoimento do condutor de uma SUV de 31 anos, ele diminuiu a velocidade para passar em um quebra-molas, momento em que foi atingido na traseira por uma caminhonete conduzida por um homem de 38 anos. A colisão fez com que a SUV perdesse o controle direcional, colidindo lateralmente com uma combinação veicular, conduzida por um homem de 42 anos, que seguia sentido contrário. Bem, os condutores foram submetidos ao teste do bafômetro, que atestou que o motorista da caminhonete de 38 anos estava embriagado. Ele foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil em Formiga. A caminhonete foi removida para o pátio credenciado. Os demais veículos foram liberados para os seus condutores. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.